É... Boa noite, aí. Tá boa noite, aí. É, boa noite. Essa aqui é pra tocar o manhetinho. Não, não é, não. O Vinicius tem tesão por umas coisas esquisitas, né? Nãããão! Sabe o que falta pra vida desses, cara? Não. Uma CTPS, uma Carteira de Trabalho e Previdência Social. Crítica Social. A cara é indiana. Agora, passar as minhas bolas para os meus companheiros continuarem. Meu Deus do céu! I've got balls of steel. O Robson pode se lembrar. Não. É... E aí o cara sumiu da face da terra, só que o cara simplesmente sumiu da face da terra. Mas, né, o cara sumiu da face da terra aí. Entendeu? Os caras também sumiram da face da terra. Tá, lembra que eu falei da última vez na Paraty que eu tô aqui pilotando? Não. Para, porra! E aquelas vezes que você dormiu com o seu primo lá? Não teve um perfil, velho? Era chegado tão cansado que não dava tempo de fazer isso, velho. O meu perfil de quadrinho recebendo fake de bagulho de bicho. Falei, que? É que de bicho pra bicha, né? Aaaaah! 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 Bicho de Deus! Perdão! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! 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 Você tem que ficar ali no meio... E... só desviando da língua que vem por baixo, entendeu? E daquela bola. Ele é viado. Ele é bichinha. E também ele é gay. ROBSON! Vai tomar no seu cu! Ah, o senhor tá fazendo uma pesquisinha Assim, mais abrangente Jornalístico Ah tá, você merece levar uns tapão no rap Próximo é o Por que que sempre é só o meu nome Que vai no diminutivo? Eu acho o Ricardinho um negócio tão homossexual Porque você é puto A violação vai ser quando eu pegar uma furadeira E ficar na cabeça Desse filha da puta e socar meu cacete Não, é só pra falar Se você tiver alguma coisa Relevante pra falar, se você não tiver nada Pra falar, você não fala Mano, como é que o cara é rico e ele é careca É tipo assim, ou você é totalmente careca Ou você bota um implante, não tem porque você deixar 20% de cabelo na tua cabeça Parece um retardado mental Não, eu caí no buraco Eu caí no buraco do cu Ontem Eu senti uma pancada tão grande Que eu caí no buraco Que esse buraco tinha entrado na minha bunda E classificou a Polícia Federal como a gest... É gest... Gestapo, é isso? É gestapo Esse é o cara mais burro do mundo O meu professor da academia tá engramado Hoje tá nevando Então, eu acho que seria mais legal se fosse o show do Anderson Do Molejão fazendo sexo explícito com o amante dele Outra vez? Eu sei, mas eu não entendi muito bem Eu sou burro Ah... E qual que é a marcha que dá, é? Você não pode dar um material de mais de seis linhas pro Vinicius Porque ele não sabe ler É isso aí da patroa da ação na caixa agora, DJ E a bica do famoso da município de perro, perro, aço, e... Ah, bicha, eu não sei o que eu vou falar Negócio de... 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 Qual que é a opinião do Raul Gil sobre esse assunto aí, hein? Vai lá Obrigado Qual, Padro, é o vamos abrir a bunda, né? É, para de soprar aí, filho da puta Os caras tão loucos hoje Eu vou de cutuco, otário O Vinicius não sabe o que é DOL Só a DOL tem um modelo feito sob medida pra você Seu Ricardinho é o braço Boa noite Mais uma vez eu quero dizer aqui que Ricardinho é a puta... Quebrunço Eu sou o gozo Queria ser uma vida Eu... Para mim Monarquia é uma imbecilidade É um bando de idiota que acha que está na terra da fantasia Querendo ser príncipe Ai, não sei o que, pega o dinheiro e limpa a bunda Você caiu no venceras aleatórias Olha, bicho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Doutor, eu estou com vultos Eu estou com sintomas de vultos Hoje o cidadão tem 3, 4 carros Mas é infeliz E eu era o único filho da puta Que parecia que eu tinha, sei lá Transado com um monte de asfalto Eu estava todo esporrado de cinza O King Kong esporrou, meu irmão Eu estou com uma saudade do Gabriel Sem igual, porque esse filho da puta Sumiu Da face da humanidade, não grava mais nada com a gente Tem a questão que eu falei que eu estou cansado Pé Eu estou com uma saudade do Gabriel Eu estou com uma saudade do Gabriel Eu estou com uma saudade do Gabriel Eu estou com uma saudade do Gabriel